Vamos lá, vamos para o complemento, vamos dizer assim, da nossa informação que a gente trouxe aqui, né, Suede Lima, do Sub-20, eu tinha de Sub-17, né, desculpa, eu estava confundindo, o Luan Moreira, que foi demitido também, né, ou melhor, demitido não, pediram demissão os dois, o Sport desligou, obviamente, em comum acordo, o Suede Lima foi abraçar projetos profissionais, como a gente falou aqui, tudo certo, tudo bem, deixa o teu like, tu pensa que eu vou esquecer, mas deixa a gente dizer aqui, vamos para o complemento, né, o Sport acabou de anunciar Tiago Largui, 42 anos, mas no dia 27 de setembro, daqui a pouquinho, ele faz 43, esse ano, ele começou como auxiliar do Corinthians, tá certo, fixo da casa, no time profissional, né, até porque esse ano quem começou como técnico do Corinthians foi o Lázaro, né, que chamou o Tiago Largui e outros também, Tiago Largui é da nova geração, né, gente, pronto. Tiago Largui, novo técnico do Sub-20 do Esporte Clube do Recife, um nome em tanto, né, para o departamento de futebol do esporte, que obviamente foi dentro dessa sacada aí, obviamente também o executivo da base do Esporte Clube do Recife, o próprio presidente do Clube Esporte do Iro Romão, enfim, para mim, uma boa contratação, por quê? Vou explicar, cara, para quem não sabe, para quem não lembra, Tiago Largui é aquele que foi auxiliar, já passou pelo esporte, auxiliar de Osvaldo de Oliveira em 2016, lembram? Lembram? Ele foi auxiliar, aquele que diz assim, ah, eu gosto de assistir negócio do Manendia, eu jogo aqui no FIFA e tal, procuro sempre estudar por ali e tal, lembra? Pois é, se não lembra, dá uma sacadinha, dá uma voltinha aí, coloca Tiago Largui, esporte, pronto, já passou pelo esporte, só que auxiliar do Osvaldo de Oliveira em tempos áureos aqui do Esporte Clube do Recife, ali em 2016, um esportinho, um bom time, mas mesmo assim brigou para não cair, aí é nítido. Mas o Tiago Largui agora, gente, chega para assumir um Sub-20, só que em 2020 ele estava onde? Estava na Série A, Tiago Largui em 2020 estava na Série A, comandou Goiás, comandou outras equipes também do cenário aqui. E agora, como a gente espera, olha para o lado, olha para o outro, está aí, Tiago Largui, novo técnico do Sub-20 e do Esporte Clube do Recife. Para mim, uma belíssima contratação, digo por quê? Na minha opinião, tem qualidade para evoluir, faz parte da safra da nova geração de treinadores do Brasil. E aí, muita gente no Twitter está dizendo assim, ah, é uma sombra em tanto aí, viu? É uma sombra aí, viu? Para o Enderson Moreira na Série B. Não acho que nesse momento o Tiago Largui esteja preparado para assumir o Esporte Clube do Recife, sequer mesmo em uma Série B. Não acho que esteja preparado. Caso alguma coisa venha a acontecer com o Enderson daqui para frente. Não acho. Não acho que ele está hoje preparado para isso. Mas ele chega no profissional, ou melhor, chega ali para ser, quem sabe, um auxiliar da casa daqui a pouco, né? Para ser treinador do Sub-20 ali do Esporte, que está investindo pesado. A gente mostrou, né? O campo sintético que está sendo prontinho, preparado para receber jogos do Sub-20 com o Tiago Largui, né? Também pode acontecer isso também, a não ser que seja na ilha. Enfim, é muito importante ter um técnico como esse na base do Esporte. O caminho é esse. O caminho que tem que ser seguido é esse. Que tem que ser enxergado é esse. Tiago Largui é um exímio, um exímio treinador, né? Já fez parte de grandes revelações também. Cara, quem não lembra? Ele começou no Atlético Mineiro, irmão. Olha o clube, olha o Zahrafo que ele começou e passou por alguns clubes daqui. Mas com toda a humildade do mundo, né? Porque eu sou todo esporte, não. Eu não sei se Tiago Largui assumiria um Náutico, um Santa Cruz, hoje, dentro dessas condições. Hoje ele chega no esporte olhando para o futuro. Qual o futuro? Esporte Série A, esporte paga em dia, esporte bem, esporte investindo pesado dentro de uma base, investindo pesado dentro de um CT, né? José Andrade Mertes e, obviamente, mostrando para o Brasil que o clube, que o esporte está começando a olhar novamente para uma base que cada ano sai uma coisinha boa. E se investir e se trabalhar bem e se realmente for dentro dessa proteção de pensamento, vai evoluir e vai revelar e vai revelar e vai revelar muitos, muitos, muitos mais jogadores. Aí, esse ano, o Fábio Matheus, o Marcelo Lajú, que foi emprestado agora para o time croata, né? O NB Drubava, do Brava, né? Da segunda divisão da croata lá. Fábio Matheus, que está jogando, perdeu um pouquinho de espaço agora. O Luciano Juba, que acabou de sair. Aí, enfim, na minha opinião, é o caminho certo que tem que ser seguido para o esporte. E o nome de Diago Largue, para mim, 42 anos, repito, dia 27 de setembro, ganha o presente aí, né? Sendo técnico do Esporte Clube do Recife, mesmo que sub-20. Mas, me imagina, futuramente pode ser um auxiliar técnico, né? No lugar de César Lucena. Veja que bênção. César Lucena fez o quê para estar ali? Ganhou a Copa do Brasil. Acho que nem titular ele era na final. Mas, está lá. É uma consideração, uma gratidão de anos do esporte que o esporte deixa lá. Só que o Diago Largue tem capacidade, sim, para ser um futuro auxiliar técnico do esporte na Ilha do Retiro, fora dela, enfim. Mas, chega, aparentemente, e primeiramente, a princípio, para ser técnico do sub-20 do Esporte Clube do Recife. Demitiram, ou melhor, em comum acordo, entraram em um consenso ali com o Suede Lima, que foi para outros projetos. Ficou vaguinho ali, mas o esporte já estava, obviamente, contratando, conversando, gerindo rápido essa negociação e acerta a contratação do Diago Largue. E chega aí, acho que qualquer outro time aí, sub-20 do Brasil, não tem um nome à altura como tem o Diago Largue chegando no esporte hoje, tá? É um nome muito bom, e eu tive que vir aqui trazer essa informação para vocês. Trata-se da base, mas trata-se do esporte. E um nome como esse vai, obviamente, repercutir aí nacionalmente pelo nome que é. Esse ano, vou repetir, o Diago Largue, ele iniciou como auxiliar fixo do Corinthians, tá? Depois sai, né? Para vir agora, obviamente, para o Esporte Clube do Recife, para ser um técnico dele. Ele vai ser o técnico do Sub-20. Vai ter algumas serventias também ali, em alguns jogos, subir ali para ser um auxiliar, tal, do esporte, acredito que sim. Aconteça isso. Mas volto a repetir, é um nome bom para a base espetacular. Não existe, ou pelo menos não existia no mercado assim, um nome que já treinou. Gente, 2020, o Diago Largue estava dirigindo a elite do futebol brasileiro, irmão. Estava na equipe, na Série A. E agora ele, não é que ele regrede. Às vezes você tem que dar um passinho para trás, para dar dois para frente daqui a pouco. Três, quatro para frente. Não acho que nesse momento ele está preparado para assumir o esporte em casa de queda de Henderson. Quero muito que o Henderson Moreira termine a Série B e depois o tchau e abraço. Já tem gente comentando, não. Já pode pensar até na Série A com o Diago Largue. Calma, gente. Não é assim que a banda toca. Para depois. Sai daí, fraco! Aí, entendeu? Eu gosto assim. Eu gosto de bater assim. Para vocês, às vezes, a gente está prestando atenção e eu bato aqui mesmo. Enfim. Então, assim, não dá para mim. Hoje, enxergar o Diago Largue como está muito preparado. Esse cara aí vai logo, logo, vai para o subprofissional. Não. Mas pode ser um futuro auxiliar da casa na Série A? Quem sabe? Claro que pode. E chega com esse respaldo. E chega realmente com esse olhar para o futuro. O esporte está investindo muito na base. O que é muito importante. Muito importante. Se todo clube do Nordeste investisse na base, como o esporte realmente agora está virando, agora está cuidando do que é seu, investindo no que pode realmente vir como lucro daqui uns anos, todo clube deveria e poderia e revelaria muitos e muitos jogadores. Hoje, em Pernambuco, o esporte é um exemplo para qualquer um. Até o Retro mesmo pode se espelhar no Esporte Clube do Recife. O Retro, Diago Largue, meu Deus do céu. Chegaria como um cracaço de treinador. Até porque anunciaram agora o Pivete. Mas o esporte tem o Diago Largue tendo uma segurança realmente que no Sub-20, hoje, o esporte disputa no campeonato com alguns jogadores bons realmente que ele vai chegar e vai conhecer. Eu estou muito impressionado. Foi uma sacada muito grande do presidente do esporte, Yuri Romão, do executivo da base do esporte Clube do Recife, contratado. E acertaram a contratação de Diago Largue. Para mim, um belíssimo nome e o esporte está de parabéns por tal. Tal feito, tal coisa, tal contratação. Muito boa, tá? Muito boa, por sinal. O que você achou? Me diz aí. Está muito caladinho para o meu gosto. Manda aí nos comentários que eu quero ver a sua opinião.